Diga-se comigo, o amor é sinônimo de correção, diga isso. O amor é sinônimo de atenção. E o amor é sinônimo de cuidado. Então são os três pontos que nós vamos pensar nas três leituras desta manhã. Quem ama corrige, quem ama limita o comportamento do amado, quem ama educa, quem ama aceita correção, quem ama aprende a ter educação e quem ama respeita os limites dados pelo amado. Portanto, minha gente, nós percebemos que a meta final do amor é o céu. Quem nós amamos, nós queremos na eternidade, com Deus, na glória, no céu, por todo o sempre. E é por isso que o amor passa necessariamente respaldado pela correção, pela limitação, pela educação, pela atenção e pelos cuidados. Todo e qualquer relacionamento não é apenas pautada, minha gente, por elogios. Não. Chega um momento que é preciso também exercer a responsabilidade da correção àquele quem você ama. Uma vida não é apenas estruturada, construída, edificada, pelo quesito elogios. É fundamental que nós também construamos a nossa vida a partir da correção sempre. Primeiro ponto. Pega o teu folheto aí no Evangelho de São Mateus capítulo 18, versículo 15. A primeira base da reflexão é justamente esta. O amor é sinônimo de correção. A base bíblica é esta. Vamos ler juntos. Mateus capítulo 18, versículo 15. Corrigir na língua portuguesa tem uma conotação. Os evangelhos foram escritos na língua grega e o grego é muito mais profundo do que a língua portuguesa. Corrigir, tem a etimologia grega de elencos. E elencos significa dar à luz. Corrigir não é humilhar. Corrigir não é se achar o melhor. Não. Corrigir é quase que a ação de alguém que exerce a parturiência. O parturiente. Aquele que é que dá à luz, a Deus nas trevas. Isso é correção. Elencos na língua grega. Nós compreendemos que quem corrige, corrige por amor. Daí que nós compreendemos que quem corrige, tem a intenção de trazer o seu amado, a sua amada, à luz. Porque em algum momento ele se perdeu pelas sendas, pelos caminhos das trevas. Por isso que é lindo entender a correção no contexto bíblico, sobretudo aqui de Mateus capítulo 18. Quando eu corrijo o meu marido, quando eu corrijo a minha esposa, quando eu corrijo os meus filhos, quando o bispo corrige o padre, quando o padre corrige a comunidade. Faz isso para trazer a luz. E aí, minha gente. Nós compreendemos justamente que não se deve corrigir ninguém no impulso da raiva, da mágoa, do momento. Porque senão a gente acaba se transformando em pessoa cruel. Quando se fala em corrigir, quando se fala em amor como sinônimo de correção. Nós estamos olhando para esse evangelho e percebendo que a correção precisa ter um adendo a mais, um passo a mais. Qual? A presença da sabedoria divina em nós. Por isso que Jesus vai falar, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, quando você for corrigir, educar alguém, que você tenha, antes de tudo, discernimento. E nós sabemos pela palavra de Deus, pela teologia da igreja, que é o Espírito Santo que nos dá discernimento. É o Espírito Santo que nos dá capacidade de olharmos e ver onde está o erro e lançar luz sobre esta pessoa, sobre estas pessoas que nós amamos. E aí, quando nós falamos em correção fraterna, nós falamos no encontro de dois humanos que supõem ter humanidade. Porque hoje parece que tem muito humano, mas pouca humanidade. Tanto é verdade. O que nós mais encontramos hoje, até por causa dessa questão da rapidez, das redes sociais. O que nós mais encontramos são humanos sem humanidade. Julgamentos, fofocas, agressões, violência, fake news, mentiras, acusações, sem provas. Nós temos absolutamente gente que tenta desfocar-se para falar, para fomentar, para acusar o pecado alheio. E aí nós compreendemos que na correção fraterna, o que Jesus está nos dizendo é, quando você for corrigir alguém, vai com humildade. E aquele que está recebendo a informação para refletir, seja humilde. Filho, quando teu pai te corrigir, seja humilde e escute o teu pai. Pai e mãe, quando corrigirem os teus filhos, sejam humildes, porque os senhores também foram jovens e erraram também. A humildade para aquele que está admoestando. E a humildade para quem está recebendo a receptividade daquela informação, para que então saia-se das trevas do pecado e alcance a luz da graça, a luz da misericórdia, a luz do perdão de Deus. Portanto, correção fraterna. E aqui, minha gente, está talvez o ponto nevrálgico do texto. Quando eu corrigir, da língua grega, é elencos, e elencos é trazer a luz. Eu estou dizendo que, quando eu corrijo alguém, e aquela pessoa reflete, e aquela pessoa percebe o erro, e aquela pessoa busca mudança, ela busca conversão, ela busca uma metamorfose, uma transformação. Então, essa pessoa, eu tive a capacidade de ajudá-la a ter vida, a fazer o parto dela, uma libertação. É nesse ponto da moral da igreja, que nós olhamos e vemos que, quando o outro erra, eu dou a este outro a possibilidade de outro. E aqui muda tudo. A linguagem é filosófica, mas é psíquica também. Quando eu corrijo o outro, estou dando um ao outro a possibilidade de ser um outro. Ou seja, eu não estou permitindo que ele seja aquele que errou. Por amor, estou dando a ele a chance de se corrigir e de mudar, porque eu sei que ele pode ser um outro, novo, diferente, um novo nascimento, um novo parto, uma nova libertação, um sair das trevas, um reaproximar das luzes, ou da luz, que é Cristo. E aí, minha gente, nós vemos justamente isso. Corrigir é dar direção. Quem ama, dá direção ao amado. Você não pode se calar se o teu casamento está indo para o Beleléu. Não pode. Você não pode se calar se o teu marido está se perdendo. Não pode se calar se tua esposa está se perdendo. Não pode se calar se os teus filhos estão se perdendo. E nem os teus pais, filhos. Você pode se calar se percebe que o matrimônio, o casamento, a família na qual você vive, está indo para o abismo. Porque a nossa missão é trazer o outro à luz. É resgatá-lo das trevas sombrias dessa vida e da existência humana. Portanto, quando nós corrigimos alguém, é para redefini-lo. É para olharmos sob outro prisma. E isso é lindo. Eu já não olho mais classificando-o pelo passado. Eu olho o outro não mais classificando-o pelo que ele fez. Eu olho o outro não mais classificando-o pelos seus pecados. Não, eu olho para o outro dando a ele a chance de ser um outro, um novo. Eu olho para o outro porque eu acredito que ele vai mudar. É lindo. Sabe quando você cometeu um erro grave? Você sabe quais são os seus erros. Ou você contou ou alguém descobriu. E aquela pessoa sentou com você, conversando com você, se perdoaram e deram uma chance um para o outro. Isso é um parto. Isso é uma libertação. Isso é uma transformação. Algumas pessoas, por causa da cultura moderna, a cultura contemporânea, nos diz que, ah, quem perdoa é besta. Quem perdoa é bobo. Não. Quem perdoa é de Deus. Se você que já cometeu uma mancada gravíssima com alguém, e você perdoou, e foi perdoado. Não esquecer, não. Perdoar não é esquecer, porque não é amnésia. Não. Perdoar é viver como se aquilo já não mais me machucasse. Como se aquilo de fato tivesse ficado no passado. Isso é perdão. Não é amnésia, eu repito. Portanto, quando você perdoa ou é perdoado, você encontrou alguém que te ama de verdade. Porque amor tem a ver com perdão. Esse amor romantizado, esse amor intoxicado, que a sociedade vende. De qualquer custa, no jogar goela abaixo é uma grande mentira, minha gente. Amor é quando eu olho para aquele homem e vejo. Não tinha pecado. Não tinha erro. Mas morreu na cruz para dizer, pai, perdoai-lhes, porque não sabe o que fazem. Por isso que para perdoar eu preciso ter, no mínimo, uma mística, uma cese, uma experiência profunda com o Espírito. E com Jesus, aquele que nos perdoou na Santa Cruz. Amados, corrigir não é porque eu não sou pecador. Eu não corrijo como justo, eu corrijo como pecador. Eu corrijo para que o outro não se perca. Para que o outro também se salve. E que juntos, nas nossas misérias, nas nossas limitações, nos nossos pecados, nós alcancemos a misericórdia e a graça de Deus e cheguemos ao céu. Existe uma coisa muito perigosa na linguagem humana. Quando alguém pisa na bola com a gente e pede perdão, automaticamente algumas pessoas dizem o seguinte. Olha, quem perdoa é Deus. Não. Se a pessoa te pediu perdão, seja humilde e perdoe. Não tem esse negócio que perdoa é Deus, não. Você também precisa perdoar. Quem não perdoa, se envenena. Quem não perdoa, morre. Quem não perdoa, fica mal. Quem não perdoa, não dorme em paz. Dorme com o inimigo todo santo dia. Ah, padre, mas não é fácil. E quem disse que é? Eu não disse isso. Por isso que sem oração, sem o Espírito Santo, sem a Eucaristia, sem a Palavra, sem Jesus Cristo, nós jamais conseguiremos perdoar. Porque é um passo à frente. E esse passo só pode ser dado no Espírito. Vira aí o teu folheto e vai lá para a minha leitura. Segundo ponto, diga-se comigo. O amor é sinônimo de atenção. Vamos ler juntos o profeta Ezequiel no versículo 7. 33, 7. Vamos juntos. Quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia, como sentinela para a casa de Israel. Ezequiel, logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Diga-se comigo, o amor é sinônimo de atenção. Aqui no profeta Ezequiel, nós temos a figura do profeta sentinela. O que é uma sentinela? Alguém que é vigilante, alguém que é atento, alguém que está acordado, desperto ao perigo. O profeta sentinela é aquele que pressente o perigo, que está rondando a cidade, rondando os concidadãos e automaticamente ele dá o alarme, tem perigo à vista. Qual é a missão de Ezequiel enquanto o profeta sentinela para o povo de Israel? Primeiro, atento. Segundo, dar o alarme, dar a informação, tem perigo. Quem ama, está atento a tudo aquilo que pode destruir a tua família, a tua casa, os teus sonhos, o teu trabalho, os teus projetos. É preciso que nós entendamos que se a sentinela não der o alarme, se a sentinela não avisar, os inimigos entrarão na cidade e será uma catástrofe. E o pior, será a responsabilidade da sentinela que não avisou. Se o teu amigo, que você ama tanto, está indo para o buraco, você tem a obrigação, porque você também é sentinela, te avisá-lo. Se ele não quiser te escutar, problema dele, faça a tua parte, pelo menos você não pega por omissão. Tem muita gente pecando por omissão, está vendo o irmão indo para o buraco e não avisa, e não fala. E não alerta, chama no canto, individualmente, sem esperança, sem ser através de mensagem, não, não precisa disso. Tete a tete, mano a mano, e alerta, e avisa. Ah padre, mas e se ele ficar brava comigo? O problema dele, faz a tua parte. Pelo menos você não peca nesse sentido. Portanto, o profeta sentinela, é aquele que estava atento mesmo, porque a qualquer momento chegava o inimigo, invadia a cidade-estado. Mantinha refém, os seus concidadãos e levava depois para o exílio. Como aconteceu tantas vezes na história de Israel. Portanto, nós observamos aqui, minha gente, que estar atento, é estar consciente, a realidade que nós vivemos. A psicologia nos ensina, que muita gente tem dificuldade com a sua realidade. Muita gente. Dormir significa, muita gente que está com problema no trabalho, pessoal, relacional, com os filhos, com o casamento. Vai para a bebida alcoólica. As suas doses de uísque, cerveja, cachaça, outros para as drogas, outros para a pornografia. E enquanto isso, o inimigo está derrubando a casa, a família, os sonhos, os filhos, o emprego e tudo. É preciso estar atento. Olhar os abertos. Isso é ser sentinela, vigia. Não ficar dormindo. Existem duas coisas que nós precisamos pensar. O olhar e o ouvir. É preciso aprender a ver. Na língua grega, blepos. Ver além. Aqui nessa igreja, por exemplo, tem muita gente aqui sentado. Que está me ouvindo, mas não está me escutando. Está boiando. Está longe. E esse é o mal de muita gente, minha gente. Esse é o mal de muitos filhos. Esse é o mal de muitos cristãos. Esse é o mal de muitos profissionais. Esse é o mal de muitos acadêmicos. Esse é o mal de muitos namorados. Porque ouvem, mas não escutam. Ouvir é uma coisa. Escutar é outra. Ouvir tem a ver com a audição. Com o sentido. Somente isso. Escutar. Significa prestar atenção. Repetir atitudes. O profeta sentinela é aquele que escuta o perigo e avisa. Porque está atento. Escute. Esteja atento. Mas muito atento. Essa bebidinha que está em todo santo dia. A OMS já deixou muito claro. Quem bebe todo dia, ainda que seja uma dose só e todo dia, é alcoólatra. Cuida disso. Ai, eu amo tanto o meu filho, tanto a minha filha, para que fumar esses dois, três maços de cigarro todo dia? Um cigarro tem mais de quatro mil e setecentas substâncias tóxicas. E entre elas, muitas que são cancerígenas. Pelo teu filho. Pela tua esposa. Pela tua vida. Por Deus. Para de fumar. Escute. Seja atento. Quando Deus enviava as profetas do Antigo Testamento. Ele enviava como sentinela. Por um grande motivo. Deus não queria que o povo morresse. Não. Deus queria que o povo se convertesse e então vivesse. Porque vida de verdade é vida em Deus. Sem Deus. No máximo você está existindo. Mas não vivendo. Cuida da tua casa. Presta atenção no silêncio dos teus filhos. Presta atenção nas lágrimas da tua esposa. Presta atenção nesse exagero. Nesse vício. Você pode estragar tudo o que você construiu com tanta luta. Com tanto esforço. Quando você perceber que a tua casa está caminhando em direção às trevas. Senta todo mundo. E conversa. Olho a olho. Tete a tete. Mano a mano. Para que todos. Para que nossa casa se converta em céu. O teólogo alemão Anselm Grimm. É que vai dizer que nós não podemos apenas pensar no céu como aquilo que é efêmero. Distante. Não. Anselm nos diz. O céu começa nesta realidade. Tanto o céu quanto o inferno começam aqui. Quando existe brigas. Discussões. Trevas. Inimizades. Fofocas. Inveja. Trevas. Inferno. Quando existe perdão. Oração. Comunhão. Diálogo. Respeito. Transformação. Mudanças. Conversão. Então é céu. Onde tem céu tem Deus. Onde tem inferno tem o inimigo. Eu nem vou gastar tempo falando o nome dele. Vira isso o folheto. Segunda leitura. Vamos ler juntos o versículo 8 do capítulo 13. Juntos. Não. Fiqueis devendo nada a ninguém. A não ser o amor mútuo. Pois quem ama o próximo. Está cumprindo a lei. Diga-se comigo. O amor. É sinônimo. De cuidado. Paulo está dizendo aqui. O de da lei é o amor. Paulo está dizendo aqui. Com todas as letras. Que quem ama não julga. Quem ama ajuda. Quem ama não faz o mal. Quem ama faz o bem. Quem ama não é egoísta. Quem ama é altruísta. Paulo está dizendo aqui. Para mim e para você. Que o amor sempre coloca. O outro na frente do ego. Diga isso comigo. O amor. Sempre coloca o outro. Na frente do ego. Se você só vive a ditadura do eu. Não case. Não namore. Não seja cristão. Não trabalhe. Não relacione. Compre uma bolha. Entra dentro. E vive nela. Porque viver. É viver se relacionando. Aprendemos com Jesus. Que a ditadura do ego. Nos faz muito mal. Eu posso. Eu sei. Eu sou o cara. Eu sou poderoso. Eu tenho um carrão. Eu tenho uma casona. Eu ganho dinheiro. Eu sou isso. Eu, 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 eu. Eu não meu irmão. Nós. Tudo o que você é. Você construiu com alguém do teu lado. Para nascer. Precisou de um pai e de uma mãe. Ou no mínimo de um homem e de uma mulher. Então nada é eu. Eu, 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 eu. Tem gente que. Infla. Enche. Eu. Não. Nós. Tudo. Eu lembro do nós. Até porque tudo que eu tenho. Se é que eu tenho. Foi Deus. Quem me deu. A linguagem filosófica é. Do ego ao alter. Do eu. Ao tu. Ao outro. Mas Paulo, minha gente. Está nos dizendo. Quem ama não trai. Quem ama não xinga. Quem ama não empurra. Quem ama ajuda. Quem ama cuida. Eu tenho certeza que muitas mulheres e muitos homens. Depois que amadurecem na vida. Já nem estão mais atrás de corpos perfeitos. Ai. O lindão. A lindona. As vezes tudo que um homem e uma mulher deseja. É alguém que cuide. Dele ou dela. Que se cuidem. Um ao outro. Companheiro. Amigo. Alguém que você possa sentar. Conversar. Se abrir. Ser você. Coisa tenebrosa. Quando você vive numa casa. Onde você não pode ser você mesmo. Tem que uma vida inteira ficar representando papéis. Viver de clichês. Sociais. Tudo que eu falo. Os meus sentimentos. Não podem ser ditos. Porque o homem. Eu tenho o direito de ter a minha subjetividade. Isso é psíquico. Isso é humano. E divino. A coisa mais triste do mundo. É você estar num lugar. Onde você não pode ser você. Portanto. No amor. A gente cuida do outro. No amor. A gente cultiva o outro. E permite ser cuidado. E permite ser cultivado. Você não sabe. Como vai ser o seu fim. Nós podemos terminar numa cama. Sim. Podemos. Com uma fralda geriátrica. Aos 60. Aos 70. Aos 40. Aos 50 anos. Nós não sabemos. O que vem pela frente. Minha gente. E vamos precisar de alguém. Que nos limpe. Que nos lave. Que nos dê banho. Que nos pegue. Que nos leve. Por isso. Cuidado com o ego. Porque o ego. Vai levando a gente. Vai levando a gente para o alto. Levando. 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 Deixa lá no píncaro. E fica lá sozinho. Conclusão. O belíssimo salmo. Cantado pelos nossos cantores aqui. Diga isso comigo. Não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz do Senhor. Conclusão esta. Não feche o teu coração para quem te corrige. Eu não estou falando para quem te humilha não. Eu estou falando para quem te corrige com amor. Para quem quer o teu bem. Para quem te ama de verdade. Para quem conhece as suas lutas. Não amargure o teu coração. Não feche o teu coração. Não petrifique o teu coração. Para quem te chamou no particular. Seja um amigo. Seja o pai. Seja a mãe. Seja a avó. Seja o namorado. A tia. O padre. O papa. O bispo. Sei lá. Eu quem. Que te chama e diz. Vamos conversar. Porque você está se perdendo. Você precisa de um parto novo. Ouça a voz de Deus. Através da voz de quem te ama. A voz de Deus. Através da voz de quem te ama. Seja humilde. Acolha de coração. Ao mesmo tempo. Seja ousado para refletir os teus erros. E por fim. Corajoso. Para mudar. De vida. Pronto. As quatro leituras. Totalmente trabalhadas. E pensadas. Dez horas e quarenta e sete minutos. Homilia concluída. Pensa. Escute. Reflita. E mude. O dia de amanhã. É uma surpresa. Hoje é o dia que nós temos para mudar. Hoje. O dia que nós temos para mudar. Com a graça desse cara. Uma salva de palmas. O dia que nós temos para mudar. Hoje é o dia que nós temos para mudar. Hoje é o dia que nós temos para mudar. Hoje é o dia que nós temos para mudar. Hoje é o dia que nós temos para mudar. Hoje é o dia que nós temos para mudar. Hoje é o dia que nós temos para mudar. Obrigado.